Quando o mercado fala em transformação digital, nós temos um problema. A gente está tendo uma análise que não se dedica ao estudo macro histórico. Nós estamos fazendo uma mudança macro histórica. Mídias, aquilo que é o meio, a capacidade que nós temos de conversar uns com os outros, de trocar, está se modificando. Não é uma coisa que acontece todo dia. Há 70 mil anos a oralidade chegou, depois a escrita manuscrita há 7, 8 mil anos, depois a escrita impressa há 550 anos, e depois os meios eletrônicos de massa há cento e tantos anos, e agora o digital. Então não é uma coisa que acontece sempre. É um fenômeno social recorrente macro histórico. Só dá para entender o digital se você analisar o fenômeno correspondente. Eu não posso analisar uma pandemia sem analisar as outras pandemias. Eu não posso analisar a passagem de um cometa sem analisar as outras passagens de cometa. Eu não posso analisar um terremoto, uma tsunami, se não analisar os outros terremotos e as outras tsunamis. É óbvio isso. Só que o mercado está no superficial, está na micro história, tentando entender o digital como se fosse um fenômeno social único. É um erro gigantesco de análise. Quando a gente vai para a macro história e ganha uma ciência para fazer esse estudo, que é a antropologia da sobrevivência, nós vamos perceber que o ser humano é mutante. Ele tem um modelo de sobrevivência, diferente dos lobos e das formigas, que é um modelo de sobrevivência que não é genético, é tecnogenético. Então, as tecnologias são alteradas e o modelo de sobrevivência se altera. Então, a gente pode mudar a forma de comunicação, as formigas não podem, os lobos não podem, e a gente pode alterar a forma de administração. Os lobos não podem, nem as formigas podem. Nós podemos. E a gente faz isso, às vezes, no micro, reengenharia, oceano azul, qualidade. E agora nós estamos fazendo uma mudança bem diferente, que é uma mudança macro histórica do macro modelo de sobrevivência, em que nós estamos introduzindo na sociedade uma nova mídia que nos permite fazer um modelo de sobrevivência completamente diferente do que a gente tinha antes. É uma mudança que vem diferente do que a gente está acostumado. Ela é exógena. Ela vem a partir da nova mídia. Quando a gente olha para o Uber, o Uber já está usando esse novo macro modelo. O que é isso aí, Nepô? A gente está imitando o modelo das formigas. As formigas têm rastros, que nem a gente faz no Waze, que nem a gente faz no próprio Uber, como a gente faz no YouTube, como faz no Google. E esses rastros permitem, através de algoritmos, inteligência artificial e forte participação das pessoas, esses rastros permitem que você possa administrar um volume enorme de informação sem a necessidade do gerente central, que é o que as formigas aprenderam ao longo da vida delas. Então, esse modelo administrativo, que é o modelo administrativo que está sendo utilizado e que está sendo exponencial, é o que está sendo exponencial, é esse modelo administrativo, é o que está fazendo a diferença nesse mercado. Então, não adianta as pessoas quererem fazer a mudança para esse novo cenário, primeiro, sem entender o que está acontecendo. E, segundo, no momento que precisa entender, tem que entender a dimensão da mudança. Todas as empresas que hoje lideram o mercado digital são empresas que estão trabalhando com este novo modelo de sobrevivência, usando uma linguagem diferente da linguagem que a gente tem hoje nas organizações tradicionais. Qual é a linguagem das organizações tradicionais? Oral e escrita. Precisa de um gerente. É lobo. O lobo trabalha com som. Grupos pequenos, o som, todo mundo tem que ouvir o som. Precisa de um líder alfa para coordenar as ações. E é assim que funcionam as organizações tradicionais, que têm limites para poder gerar o exponencial. As novas organizações não têm. Então, o que nós estamos precisando fazer? Não é uma transformação digital. É uma transformação de modelo. É uma transformação de modelo de sobrevivência, de macro modelo administrativo, em que a gente sai de uma linguagem e vai para a outra, incompatível com o outro. Diferente da passagem da república e do sistema de livre-mercado saindo da monarquia absolutista e do feudalismo, em que você tinha o rei e depois passou para o primeiro-ministro, ou primeiro-ministro ou presidente. Tudo bem, parecido, mas agora não. Agora você tira o líder central. E aí você realmente tem que mudar muito. E as pessoas não estão conseguindo entender e nem conseguindo aceitar essa nova filosofia. E é por isso que as empresas tradicionais estão vivendo uma hipercrise. Porque cada vez mais, quanto mais vai avançar para frente esse modelo, mais empresas tradicionais vão perder mercado. E é isso que a gente precisa arranjar uma forma de entender, se adaptar e poder caminhar para frente. Esse é um dos temas que a gente trabalha aqui na escola. Temos hoje a melhor escola de futurismo do Brasil. Nós trabalhamos com teoria, padrões, filosofia, com a macro história, para entender o que está acontecendo. Foi uma demanda que o mercado colocou e a gente está tentando atender essa demanda. Eu te convido para participar. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal.